Boa noite, gente. Boa noite, audiência imensa no Brasil e no mundo todo, até no Japão, né, Mário Bonfim? Tá, no Japão, no mundo todo. Mundo todo. É uma alegria imensa, gente, estar aqui, até porque eu conheço, aliás, o Mário Bonfim me conhece de jovem, né, filho? Uns 30 anos e pouco, né, filho? Mais, eu era jovem. Estou com 62 anos, foi o ano. É que neguinho vai longe também, viu, gente? Neguinho chega a 130, né? Então, por isso que nós estamos aqui. Eu fico muito feliz, gente, apesar de estar na boate, né, gente, o padre numa boate, não sei se o pessoal vai entender. É só o nome que leva a boate, né? É só o nome que leva a boate. Mas eu fiquei muito feliz, gente, porque, olha, eu tive a graça e a honra de celebrar o matrimônio do Marcos Chinarelli. Que esse ano, 29 anos. 29 anos, gente, né, do seu matrimônio. E quando ele disse que estaria completando 40 anos de músico e me convidou, eu fiquei muito feliz, gente. Hoje, 22 de novembro, é dia de Santa Cecília, a patrona dos músicos. Olha aí. Por isso, nós queremos pedir, gente, que ela proteja, abençoe todos os músicos do Brasil e do mundo inteiro. Abençoe essas gargantas maravilhosas que traz para todos nós, gente. Melodias e músicas que tocam o coração e que tocam a alma. Eu queria pedir, então, quem pudesse ficar de pé, para a gente iniciar esse nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que é o nosso irmão, a luz e a força do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Deus eterno e todo poderoso, doador e fonte de todo o bem, vós desce sabedoria e inteligência aos homens e mulheres, para que pudessem, através da música, alegrar os corações, levar uma mensagem de paz, de amor, de esperança, aliviar tristezas e dores, que por meio da música, todos os músicos, em modo especial, o nosso maestro Marco Sinarelli, possa, a serviço de Deus, ser no mundo, ser um instrumento de paz e também de amor. Abençoe, Senhor, a sua garganta, abençoe a sua vida, abençoe a sua voz, que ele possa, Senhor, hoje e sempre, te louvar, te bendizer, te adorar, por meio da música. É o que nós pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Marcos, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos nós, que seja abençado a todos nós. Uma boa noite, então, e vamos participar desse momento tão rico de emoção, de alegria.